E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos dar aquela passada nas revistas né, aqui de RPG e vamos falar um pouquinho da mais famosa, dentre elas, a Dragão Brasil. Faz um tempo que eu não assinava a Dragão Brasil, mas esse mês eu resolvi pegar a edição dela para dar uma olhada, ver como estava, fazia muito tempo que eu não assinava e por que eu não assinava? Porque deixou de ser interessante para mim, né, então peguei aqui para ver como é que ela está e fazer uns comentários a respeito. Inicialmente aqui, logo de cara, a gente vê que a principal matéria é sobre uma adaptação de Mulan, né, para os jogos orientais, né, no caso o Império de Jade, que é a versão oriental de Tormento, né, e o 3D IT, que é o material base para, isso é uma base, né, para as adaptações, né. Quando eu tinha parado de assinar o Dragão, eu não tinha quase nada de 3D IT, inclusive a gente vai falar sobre uma revista de 3D IT depois. aí a outra capa, né, sempre são duas capas da Dragão Brasil, que é o editorial, o índice, as notícias do Bardo, o pergaminho dos leitores, né, que são as cartinhas dos leitores, e-mails e tudo mais, com lendas lendárias, e, vamos lá, aí temos as resenhas, né, do Ahiro no Sora, eu acho que é assim que se fala, né, do Cobra Kai, a gente não vai entrar muito no mérito não, porque a resenha também não faz sentido, Lovecraft Country também, né, e dicas do mestre menos é mais, essa dica do mestre aqui, é até interessante, porque fala basicamente de que o NPC, né, para ser legal, ele não precisa ser hiper detalhado, né, às vezes só um visual legal, e uma linha, mais ou menos, dizendo quem ele é, já basta, você não precisa fazer hiper detalhamento, né, realmente eu acho que, na maior parte das vezes, é interessante fazer isso, só um outro personagem, realmente que compensa o mestre fazer um detalhamento um pouco maior, mas, na grande maioria, com umas duas linhas, é, dizendo quem ele é, de onde veio, para onde ele vai, e já, já basta, então, vamos passar, aqui, a propaganda, e a adaptação de Mulan, é, Mulan foi um grande filme que ninguém viu, era para, se não fosse a questão da pandemia, era para ter sido um dos grandes filmes, acho que era esse ano, é, mas saiu diretamente para os filmes da, da Disney, né, então, que a gente não tem acesso aqui no Brasil, e ainda assim, saiu para os filmes da Disney, você tendo que pagar um por fora, né, então, talvez, a gente tenha acesso a esse filme no final do ano, contudo, né, acessa sim, legalmente, se você for pegar, pelos piratas, pelos baías dos piratas, por aí, ou, fazer uma VPN, né, você, talvez, consiga, né, mas, tem um desenho, um desenho que você pode assistir, desenho muito bom, inclusive, ah, aqui, ah, ele fala das questões das versões, né, da adaptação, e vai debatendo um pouquinho sobre como, como adaptar o Mulan, a Mulan, né, tanto o desenho quanto o filme, para o RPG, né, e coloca aqui as habilidades e tudo dentro do Império de Jade, né, você trazer isso para a Tormenta, não Tormenta RPG, mas até o, a versão antiga, né, a edição antiga de Tormenta, Império de Jade é uma transição para Tormenta 20, e, também, trazer isso para o 3D e T, né, bem interessante a adaptação. Aqui, ah, tá havendo uma campanha, né, nova, pelo, pelo, de stream, né, de RPG, de Tormenta, né, com vários youtubers aí famosos, e aqui, ah, basicamente, é um, falando, né, com um artigo comentando, ah, como, como, como foi montada, né, essa campanha, né, e é bem interessante, porque é um, fala do processo criativo, né, do mestre, quando vai montar uma campanha, isso aqui é interessante para você, mestre, ter uma, uma ideia de como criar, né, como você pensar uma campanha, como pensar uma série de aventuras, um pouco, não precisa ser nem grande, nem, assim, curta, uma campanhazinha fechada, uma série de aventurazinhas fechadas, é, contido, como você criar e montar isso, né, é bem interessante também, é, e aqui já temos a Gazeta do Reinado, né, é, com as novidades aí de Arthur, então, eu vou pular aqui também, e aqui é uma parte mais de mecânica, né, do Tormenta 20, né, eu não sou, eu não sou versado no Tormenta 20, não cheguei a ler ainda, por isso que eu não, eu não tenho condições de, de comentar isso aqui, essa, mas, de toda forma, eu dei uma lida, e me pareceu, me pareceu interessante também, a, 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 como é que foi montado, né, essa, essa parte de, essa mecânicazinha aqui, de golpes pessoais, né, eu, eu achei interessante, é um buraco que eu não tenho que comentar a respeito, Agulhas Negras, aqui é um conto, né, faz tempo, né, que eu não via contos, acho que na Dragão Brasil sempre vinha, né, um conto, um continho ou outro, um HQ, né, principalmente nas antigas, né, eu coleciono as antigas, fui assinante, eu comprei várias edições avulsas também, e sempre tinha um conto, né, e era bem interessante, esse conto aqui, eu, eu achei, né, ele, bem assim, bem evocativo, né, se você quer montar uma campanhazinha mais, é, assim, mais dark, né, mas, ela é bem, esse conto aqui é bem, bem legal, para você dar uma inspirada, eu gostei, é o, o, o HS Vilela, de parabéns, o conto foi, ficou excelente, bem, aqui já são um, um, casas assombradas, aqui já é um, é, no clima do conto, né, ele já pega, o, o, Saladino, né, já pega aqui e coloca algumas inspirações, né, para você montar um ambiente de, de terror, ou horror, ou assombrado, né, para você colocar nas suas aventuras, é, eu achei muito interessante, porque ele traz, é, locais, né, no mundo, você pode ver aqui, espalhados pelo mundo, e também, mas aqui, é, locais, é, Brasil, no Brasil, né, que podem ser utilizados, né, quebra um pouquinho aquele negócio paradigma de ser, é, de não fazer campanhas, ou não usar locais, aqui no Brasil, inclusive tem um, tem um, um livro, né, do mundo das trevas, é esse aqui, ó, lugares misteriosos, a gente já falou, um pouquinho a respeito dele, no, no vídeo que a gente fez do, um das trevas, coisas, mas basicamente, o, 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 o card vai tá aqui, na, em cima, e basicamente a gente vai, é, 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 utilizar esse material, pra, pra, pra montar locais mal-assombrados, e mal-agouro, coisas do tipo, né, então, é, se, essa matéria aqui já dá um clima, assim, já, um, você iniciar esses locais, assim, pode ser uma campanha moderna, né, ou uma campanha medieval, tanto faz, eu acho que, em ambas, é, aplicado essa matéria, que ficou interessante também, ah, aqui a história de Ayrton, né, a linha do tempo, só que, ah, comentada por goblins, né, ficou bacana, uma visão diferente, né, do, da linha do tempo, de Ayrton, e, ficou bacaninha, assim, e também, é, traz a linha do tempo, normal, né, com comentários de goblins, né, a, é, é, bem útil pra quem, por, mestre da tormenta 20, né, e, e, tá bem, é, não vou dizer, tá bem completinha, mas, tá bem pontuado, assim, os principais fatos, né, é, bem, tá bem legal, isso aqui vai ser bem útil pra quem quer fazer uma campanha agora, começando agora, e quer tomar, ou então quer ambientar um fato do passado, já dá pra dar uma, uma inspiração, né, essa aqui, jogando com a vida, é uma matéria bem interessante, de como você pegar alguns aspectos do RPG, trazer pra sua vida, né, é, é, é um, eu, eu achei muito interessante, porque é uma matéria bem reflexiva, e, e bem, é, profunda, né, é, é, é uma coisa, é a coisa, assim, que, que a gente vê muito no, em alguns blogs e tudo, que o pessoal comentando, né, de como, como puxar, né, esses aspectos, né, de colaboração, de, é, planejamento, muita coisa, fazendo isso que, que é utilizado no RPG para a nossa, para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, e nossa vida comum, né, então, também, é uma matéria muito boa, muito interessante, que eu até, cadê, o nome dele é, o Rafael Cruz, né, o Rafael Cruz está de parabéns, uma matéria excelente também, ah, e, aqui também, a gente vai para a Masmorra, então, é uma pequena, uma pequena aventura, né, como diz aqui a matéria, ah, que pode ser usado, né, tanto, para os sistemas que a, 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 a Jambor, né, tem aqui no Brasil, para Dragon Age, Tormenta 20, e outros sistemas que podem, ah, ser mais em fantasia, né, uma fantasia mais sombria, mas também, assim, é pequenininho, um, 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 uma masmorrinha pequena, que servem mais de, em, como uma inspiração para você, é, criar a sua e, e, expandindo, né, também é interessante aqui, eu, essas matérias desse nível aqui, desse tipo, quando eu assinava antes a Dragon, eu gostava, porque eram muito inspiradoras, assim, um, ah, te dava um, um, uma ideia, uma luz, e você ia atrás dela, e eu montava um, um cenário bem bacana, é legal, pronto, você usar isso aqui, né, junto com as matérias da Forbiden, de, dos encontros, né, aleatórios de lá, dá para dar um negócio legal, fica legal, enquanto a Forbiden tem um, um, o link da, o card da última resenha, tá aqui em cima também, e aqui a gente tem o chefe de fase, né, que também é uma matéria bem inspiradora, principalmente para quem usa o Tormenta 20, ah, que é o, são personagens, né, que eles adaptam, ou personagens mesmo do, do cenário, do cenário, romances, das HQs do Tormento, que são colocados a fichas, dá um background deles, dá uma ideia de como o mestre colocá-lo em jogo, né, esse aqui é o Dylan, né, um pistoleiro, ah, e aqui, é engraçado que aqui é uma matéria antiga, é o Tesouro dos Ancestrais, é pegar uma matéria antiga, da, da Dragão Brasil, que é a BioArma, né, que, é um tipo, bioarmadura, aliás, né, que é uma matéria antigona da Dragão, né, é bem, bem legal isso aqui, e eles dão uma, uma, uma atualizada, né, essa matéria que ficou, ficou legal, tanto para o Tormenta, né, quanto para o TJT, ficou legal, e aqui os assinantes, apoiadores, todos, muita gente, da revista, certo? Bem, assim, a princípio, eu não, não ia nem resenhar, porque assim, eu não achei a revista desse mês, lá, essas coisas todas, né, tem algumas matérias legais, né, mas nada, assim, que, até mesmo para quem joga Tormenta, né, eu tenho, teve algumas coisas para TJT, né, mas pouco, ah, eu acho que o TJT é um sistema legal, legal para caramba, mas é meio escanteado pela Jambô, e não teve tanta coisa, assim, interessante para Tormenta, também, ah, uma, uma edição, bem, mais ou menos, assim, da Dragão Brasil, né, mas tem as suas, as suas coisas legais, né, se você, você utilizar, né, fazendo aquela da, aquela da Masmorra, né, junto com outros, outras matérias de outros revistas, dá para você fazer um, um, um negócio legal, conto, gostei, bastante, as matérias, né, o RPG, a nossa vida, né, pode ser tirado pela nossa vida, a, a criação da campanha, são legais, né, e, mas as outras, assim, é, ficou bem mais ou menos, né, bem, a Dragão Brasil, eu tinha, como eu tinha falado antes, eu tinha deixado de assinar ela, porque não tinha, não estava vendo tanta coisa útil para mim, essa aqui, também, não, é, se eu, é porque eu peguei a assinatura mais básica, né, mas, é mais barata, e realmente é barata, mas, é, tem que ter uma substância mais para que mantenha, mantenha o interesse da, da turma, né, tem que ter mais coisa de Tormenta, porque é voltada, é focada em Tormenta, né, o Dragão, e 3DT, eu acho que isso aí que seria interessante, até porque eu quero aprender Tormenta, essa Tormenta 20, seria interessante ter mais material a respeito do, do sistema, do cenário e tudo, para que gere interesse. muito bem, pessoal, essa é a nossa resenha, né, da Dragão Brasil, edição 159, né, e espero que tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram dessa resenha, desse vídeo, clica no joinha, se não gostaram, clica no joinha, mas, sigam-nos nas nossas redes sociais, e se você não for assinante do canal, assina o canal, que aqui tem coisa boa pra caramba, certo, resenhas, dicas e muita coisa, tá certo? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri